Olá, tudo bem? Então vamos conhecer aqui um utilitário que vai ajudar bastante a gente a testar certos pontos do próprio trabalho com Laravel, tá? É um utilitário, um wizard que vai auxiliar a gente e também é acessado via terminal, tá? Então como eu comentei no final da aula passada, o nome desse cara é Tinker, então a gente pode limpar a tela aqui no terminal e fazer um PHP Artisan Tinker, tá bom? Você pode fazer também tranquilamente e você vai ter acesso a isso, ele já vem disponibilizado logo que você inicia um projeto, tá bom? Então o que eu consigo fazer aqui? Por exemplo, eu posso chegar aqui, setar uma variável de comum, por exemplo, tá? Eu consigo printar essa variável, tá bom? E isso aqui não é só para isso. E aí aqui você consegue fazer diversos testes na sua aplicação. Então, por exemplo, para a gente entender um pouco desses testes, vamos dizer que eu quero fazer essas mesmas queries que eu fiz aqui testando, testando esse trabalho de queries e models na aula passada com você, eu posso fazer esse mesmo teste no Tinker, no terminal. Então eu posso fazer, por exemplo, o app models e pegar o meu model event e fazer o all. E aí ele me retorna aqui na base, tá? O resultado dessa busca, tá bom? Só que ali, diferente do que a gente viu lá no browser, como eu printei, ele pegou toda essa estrutura de objeto aqui e serializou para a gente, convertendo isso em JSON. Aqui na base, ele acaba trazendo, de fato, os dados como são. Então, quando eu busco vários dados, o Laravel joga isso dentro de uma collection. E aí essa collection vai conter models, dado model que você está buscando e para cada model, os dados da linha da tabela em questão que você está trabalhando, tudo bem? Eu posso fazer também, vou colocar a seta para cima para pegar o histórico, tá? O mesmo trecho aqui. E eu posso fazer aquele find e pegar aquela variável id. Ela ainda está na memória, tá? Então, ele retornou normalmente para a gente. E como o find retorna um dado e a gente está trabalhando com models, objetos, ele retorna apenas o model populado com as informações. E aí, por exemplo, eu posso colocar a seta para cima aqui. Vamos supor que eu quero setar isso em uma variável event. E aí eu posso, por exemplo, eu quero pegar só o título desse evento. Então, como é um objeto, eu acesso essa propriedade title, dado o nome da coluna na base. E eu vou ter o nome do evento aqui para mim. Eu posso também, esse ponto em virgulha não é obrigatório aqui. Eu posso pegar a description também e assim por diante, tá certo? Inclusive, eu posso fazer aquele where que eu fiz agora há pouco na aula passada e usar um get, tá? E aí aqui eu consigo te mostrar a diferença do get diretamente para o first. O get, tá? E aí entra mais uma dica aqui, um ponto. Quando você faz uma busca, normalmente, por exemplo, vamos supor que você quer um evento que seja maior que a data de hoje. É claro que vão poder existir vários eventos. Então, você vai querer uma coleção com aqueles eventos que fazem match com aquela cláusula de busca, beleza? Então, para isso, quando você fizer um where, você vai concluir essa busca com get. Mas se você quer garantir um resultado, no caso, não um resultado em específico, mas quer pegar o primeiro resultado dessa coleção, dada a cláusula que eu acabei de comentar, aí você teria o first, tá bom? Então, ele tem esse detalhezinho. Nós vamos exibir o processo com calma mais à frente, mas aqui já é um ponto a mais para você entender. E aí, sempre que o Laravel retornar vários dados, ele vai retornar vários objetos dado o modo que você está manipulando dentro desse objeto collection. Se você estiver retornando somente um dado, dado o modo que você está trabalhando, ele vai retornar aquele modo mais populado com os dados vindos da base para aquele modo único, tá bom? Então, tem esse detalhe também que é importante saber, até para você ter facilidade na manipulação e exibição de dados no teu front-end ou na tua camada de view, tá bom? A gente ainda vai trabalhar a parte do blade, que é a parte do template engine nas views do Laravel, mas isso também mais à frente, tá bom? Bom, então, tudo que você conseguir utilizar de utilitários dentro do framework, dentro do teu projeto, você consegue manipular isso, fazer testes aqui dentro do próprio Tinker, interagindo com a tua aplicação, tá bom? Então, isso aqui vai ser um utilitário bem útil em alguns momentos aqui para a gente. E aí, aqui é uma apresentação rápida dele do Tinker. Então, é isso. Vamos continuando. Até a próxima aula. Até mais. Tchau. Tchau.